E aí E aí Quinta-feira, semana tá correndo hein E o calor lá fora Thiago? Não vamos falar disso não, tá tão fresquinho aqui gente A gente tava tendo uma conversa tão séria agora a pouco sobre esse calor Tá na hora dele acabar, já deu prazo de validade dele já Thiago não gosta de calor, eu também não gosto muito não Oi gente, o que a gente gosta é de ficar juntinho de você aí de casa Ô meu Deus, 10 anos, a gente já vai pra 11 anos juntinho de você Quer presente melhor? Não Deus abençoe a gente com a sua presença aqui no Falando Nisso todos os dias Não há presente que pague isso Bom, hoje tem muita coisa boa aqui no programa Você sabe que antes sempre de chamar o nosso entrevistado A gente tem aquela mensagem do dia pra refletir um pouquinho né Presta atenção no seguinte, a sua vida deve ser o que você deseja E não o que os outros querem Porque cada pensamento, cada desejo que você tem cria o seu futuro Só que esse futuro começa agora, não é amanhã não Não tenha medo Porque existe uma presença e um poder dentro de você Que tá sempre te orientando e sempre te guiando Você sabe quem é O nome desse poder se chama Deus Entrega pra ele, que ele vai te encaminhar Esse é o nosso toque de quinta-feira Ti, conta pra gente o que tem no programa hoje Sol, Polícia Federal prende ex-governador do Rio de Janeiro Pescador é mordido por tubarão E câmeras de segurança gravam assassinato em São Paulo E o pessoal de casa pode participar por telefone, pelas redes sociais Ou pelo aplicativo Você na Band Vale E você, já acessou as nossas redes sociais? Ainda não? Então corre porque tem sorteio amanhã no nosso Facebook Viu, você pode concorrer a um par de ingressos Pro melhor cinema da nossa região O Kinoplex que fica no Vale Sul Shopping Você vai curtir e compartilhar essa foto que você tá vendo aí ó Pra concorrer E no nosso Instagram tem um kit delicioso da Cooper Quer saber como levar essas delícias pra casa? Corre no nosso perfil É arroba falando nisso band E vamos começar o nosso bate-papo Porque hoje é dia de beleza e também de saúde Hoje é dia de beleza, saúde e revelação Tem revelações hoje aqui no programa Que ele veio com revelações Bom, você conhece, eu não sabia Também vou aprender juntinho com cada um de vocês As doenças que podem dar os primeiros sinais na boca Anemia, por exemplo, eu não sabia Por exemplo, né Acontece que assim Aparecem aquelas feridinhas A gente não dá muita atenção E elas podem acabar sendo alguma coisa grave Precisa estar bem atento Sífilis O Brasil tá com uma epidemia de sífilis Pode ter um indicativo também na boca Afinal de contas A saúde da boca é a saúde do nosso corpo E ele entende disso mais do que ninguém E tá aqui pra tirar as nossas dúvidas Nosso querido Dr. Otávio Fonseca da Ortovip Nosso querido Dr. Sorriso Tá aqui, gente Temos novidades hoje, né Um bom sol Obrigada Tudo bem, doutor? Tudo certo É o que vive enchendo a paciência do doctor lá na clínica Né, doctor? Vive enchendo a paciência do doctor E o Dr. Sorriso, ele já chegou aqui na redação hoje Falando o seguinte Finalmente conseguimos Daqui a pouquinho a gente vai entrar em detalhes Escolher Foram dez selecionados na décima etapa Do que era o meu sorriso de volta Uma pessoa vai faturar o implante completo Terminal o ano aí Super feliz Com um sorrisão no rosto E o Dr. Sorriso falou Conseguimos encontrar uma pessoa Mas daqui a pouquinho a gente entra em detalhes Sobre tudo isso, né? Já, já Por enquanto a gente vai ficar aqui No nosso bate-papo de hoje, né Sobre essas doenças Que podem ter o primeiro sinal na boca Doutor É... Antes de tudo Quando que a gente precisa começar a se preocupar Com uma feridinha na boca? Porque às vezes ela aparece É um incomodozinho Mas pode ser alguma coisa passageira Exatamente É... Você pode ter uma... Um machucado na boca Durante uma alimentação Ou quando você usa uma prótese Enfim Nós devemos nos preocupar com uma ferida Quando essa ferida Passados sete ou dez dias Ela não desaparece Aí sim você precisa procurar um cirurgião dentista Para que se possa fazer uma avaliação Da causa dessa ferida, né Verificando se é uma ferida momentânea Passageira Ou se tem alguma indicação De alguma doença mais grave E a língua, doutor? Porque tem gente perguntando aqui sobre a língua Quando a língua ela é muito rachada E ela é meio esbranquiçada Pode indicar algum problema? É... Na realidade a língua rachada É uma característica anatômica Você pode ter a língua Que nós chamamos de língua geográfica A língua rachada Que não é um sinal de patologia Mas de uma característica, certo? A língua esbranquiçada Pode ser essa burra Aquela de se não escovar direito a língua Enfim Tá ok? Mas se você tem alguma dúvida E isso tá te incomodando É interessante procurar uma orientação Porque aí sim O exame clínico Ele vai ser o mais importante No diagnóstico desses problemas Tá... Vale sempre a pena a gente lembrar isso O doutor Sorriso tá aqui Ele dá orientação, né? O objetivo do Falando Nisso É te orientar É a gente aprender Junto com os nossos entrevistados Com você de casa Buscar o caminho das pedras aí Pra gente ficar atento Em relação a qualquer tipo de problema Por exemplo, hoje Da saúde da nossa boca, né Tiago? É verdade Daqui a pouquinho a gente volta Com o nosso bate-papo, gente Porque agora a gente vai fazer uma pausa Pra você ficar muito bem informado Com as notícias da redação O ex-governador do Rio de Janeiro O Brasil acordou com essa notícia Sérgio Cabral foi preso na operação Calicut Tá ligada a Lava Jato E a prisão foi na manhã desta quinta-feira No Lebron, na zona sul da capital fluminense Está em andamento uma nova etapa Da operação Lava Jato Tem como alvo o ex-governador do Rio Sérgio Cabral E pelo menos outras oito pessoas Que faziam parte do primeiro escalão Do governo fluminense Durante os dois mandatos De Sérgio Cabral Os agentes federais Levam pra cadeia, portanto O ex-governador Sérgio Cabral A partir de uma Determinação do juiz Marcelo Bretas Da sétima vara federal do Rio de Janeiro E também do juiz Sérgio Moro Em Curitiba Sérgio Cabral Foi acusado Diversas vezes No âmbito da operação Lava Jato Em delações premiadas de empreiteiros De cobrar propina Em troca de concessões públicas Por exemplo Na reforma do Maracanã Por exemplo Na construção do arco metropolitano Pois é A gente tá aí com essa informação Nada mais, nada menos Do que 224 milhões de reais A gente tá com um probleminha aí 224 milhões de reais Essa questão envolvendo aí O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral No total, segundo as investigações A Carioca Engenharia pagou 32,5 milhões em propina E a Andrade Gutierrez Só essas duas Pra vocês terem uma ideia Do montante 7,7 milhões de reais Tiago Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto Pra você que vai pegar a estrada O repórter Israel Gondenstein Tem as informações Boa tarde Israel Sinal verde pro motorista agora Pela Dutra Bom, a gente volta já já Perdemos contato Bom, vamos pra segunda notícia do dia Daqui a pouquinho a gente vem aí com as notícias das estradas Vamos ver como é que tá a Dutra, Tamois Novas imagens de câmeras de segurança Mostram um momento em que o empresário Ele invadiu o apartamento da ex-mulher em São Paulo E atirou contra uma vítima Essa vítima não resistiu O assassino está foragido Com o rosto coberto e uma arma nas mãos O homem rende um entregador de bebidas Que é obrigado a tocar a campainha Um rapaz abre a porta E o suspeito obriga todos a entrarem Tiros são disparados E pouco depois o assassino abre a porta Ele ainda volta E faz mais um disparo antes de fugir Os cachorros da vítima Que ficaram do lado de fora do apartamento São resgatados por vizinhos Que chamaram a polícia As imagens mostram o entregador saindo assustado A empresária Edna Amaralina da Silveira De 28 anos não resistiu O amigo dela também foi baleado E está internado Hugo Alexandre Gabristi está foragido Ele viveu com Edna durante 6 anos em Goiás Ela tinha se mudado para São Paulo Depois da separação há 4 meses Havia uma medida protetiva contra o ex-companheiro Que foi revogada pela vítima 3 dias antes do crime Porque os dois haviam voltado a se relacionar Pois é, fato como esse aconteceu aqui em São José dos Campos A questão de um mês mais ou menos Uma estudante que voltou com o namorado também Ele acabou matando um policial militar A namorada e acabou se suicidando também Que situação complicada hein Sol Bom, vamos falar do tempo então agora Falar de uma coisa um pouquinho melhor Melhor depende do ponto de vista Que a gente estava comentando no começo do programa Que o Sol apareceu Parece que não foi por muito tempo Será que vai ficar calor? Vamos ver como é que fica a previsão do tempo Para essa quinta-feira Olha só, em Bananal, Potim Máxima de 31 graus Mínima de 20 Em Cunha E na Atividade da Serra Máxima de 29 Nessa quinta-feira No litoral norte Iubatuba e Ilha Bela Máxima de 33 graus E mínima de 21 graus Nessa tarde de quinta-feira Nosso destaque de hoje Vai para São Bento do Sapucaí Com máxima de 24 graus Mínima de 13 Pode ser que faça um friozinho por lá E as pancadas de chuva Que podem cair também na sexta No sábado No domingo E também na segunda-feira Da semana que vem Pessoal, um pescador morreu Depois de ser mordido por um tubarão Já já a gente confere essa história Viu? Não sai daí Viu? Não sai daí Viu? Não sai daí